O objetivo do evento é debater propostas que diminuam o número de acidentes com motociclistas na capital. Elas estão por todos os cantos. Num trânsito como o de São Paulo, as motocicletas são as mais rápidas para se locomover. Para mim eu defino a moto assim, não só como uma paixão de moto, uma companheira e prática e fácil. Considerada pelos motoqueiros como companheiras inseparáveis, é com essas máquinas que eles escapam dos congestionamentos e muitas vezes se arriscam mais. Regiland, Alex, Edson. Vidas tão diferentes que se cruzaram pelas ruas de São Paulo. Já passei bastante perigo, risco, fechada. Eu caí, cheguei a fraturar o nariz. Várias fechadas, vários acidentes. As mulheres também fazem parte desse contexto. O percentual de acidentes com elas atingiu 10%, conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego. Em um ano, a cozinheira Sulanir trocou a bicicleta por uma moto. Nunca sofreu acidente, mas os sustos são frequentes. Questão de segunda. Agora mesmo eu vi no túnel, o cara passou por mim, deu acelerado, enquanto foi o carro, fechou ele. De acordo com o relatório de acidentes de trânsito divulgado recentemente pela CET, somente no ano passado, 478 motociclistas morreram na capital. José escapou por pouco. Bati de frente com o carro. Foi grave, quebrei a perna e ativei em três lugares. Para tentar discutir o problema e diminuir o número de acidentes, o setor de ortopedia de um hospital de São Paulo promoveu o primeiro fórum de segurança e saúde. Os índices de morte, os índices de sequelados é muito grande. E nesse fórum que nós estamos debatendo é exatamente tentando mostrar esses dados. Em um período de seis meses, o hospital acompanhou 255 vítimas de acidentes. Os dados revelam que 84% das pessoas precisaram de internação. Desses, 54% tiveram fratura exposta, 32,8% ficaram com sequelas permanentes, 14,7% paraplégicos e 82,4% ficaram sem trabalhar por um bom tempo. Falta uma convivência mais pacífica entre o motocicleta e os outros veículos. Os protagonistas dessa história, os motoboys, também estavam lá. A moto é um dos personagens do trânsito. Tem carro, tem caminhão, tem ônibus, tem pedestre, tem ciclista. São indivíduos procurando resolver um problema de transporte numa cidade que é maior do que deveria ser. É uma megalópole. E as pessoas estão querendo resolver os seus próprios problemas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.